Olha o Internacional chegando, bola dominada ali pelo jogador Rossi, o goleiro saiu, Rossi levantou, chegou o Patrick, mergulhou de cabeça, ximoiou, entrou a água, gol do Internacional. Patrick, na marca de 22 gravados de espetáculo no primeiro ato, eu quero saber do meu querido Jota Azul, o que é que o Anderson estava fazendo lá fora, para esta bola, sendo a melhoria por Rossi, jogou por cima dele, e o Patrick mergulhou nas águas do Dic para fazer Internacional 1, Bahia 0, Zou. É Silvio, eu acho que ele estava olhando o lançamento do Edenilson, lá na meiuca, ele pegou a bola e viu, teve visão de jogo, para perceber que aqui mais pela esquerda, estava lá, estava lá, pela melhor, pela direita, estava lá o Rossi, o baixinho Rossi, em cima dele, mais alto do que ele, Lucas Fonseca, botou para sambar, sambou para a direita, sambou para a esquerda, e fez o chute alto, na diagonal, o cruzamento, por cima, por alto, e a gente falou, esse patrão,